Programa do Rubão Notícias e Informações, direto de Brasília, porque a carneira não poderia faltar a esse evento maior, a maior marcha dos prefeitos, marcando presença do Esmarco. Com certeza, Rubão. Mandar um abraço aqui para todos os seus seguidores, que já não são poucos em todo o Ceará, acompanhado aqui do nosso vereador doutor Tiago, que também ele segue, do nosso vice-prefeito de Bauríris, secretário de comunicação Laércio, presidente de Fesco, vereador Vavai, vereador Alexandre. E a ideia é fazer com que a gente possa extrair algum nível de conhecimento, para fazer com que a carneira possa também melhorar a sua vida, de públicas públicas, vindo ao encontro aqui de várias experiências, de palestras importantes, que possa melhorar a vida pública. Além de compartilhar e adquirir conhecimento, vai dar um giro aí nos ministérios em busca de recursos para o município? Sobre de dúvidas, aqui mesmo na marcha dos prefeitos, a gente já aderiu a alguns tipos de programas de forma gratuita, inclusive com o governo federal, para que a gente possa também melhorar o aspecto intelectual do nosso servidor do município, capacitando, requalificando os nossos profissionais, para que eles possam oferecer o melhor serviço público para a nossa população. E daí hoje a tarde, já temos marcado também audiências para novos conhecimentos e também novas barganhas para o nosso município aí nos milixérios. Prefeito, se possível for, alguma novidade do município que vai ser realizada agora no primeiro semestre ou no segundo? Nós temos aí algumas obras a serem inauguradas agora, entregue à população, ordem de serviço, como nova avenida que liga um bairro a outro do nosso município, pavimentação para o centro da cidade, programa de assidagem que é forte para o nosso município, vai retomar o segundo semestre, novidades aí para ser apresentada através da Secretaria de Infraestrutura, com nova roupagem, com nova característica, com novos empreendimentos a apresentar a toda a população. Além disso, temos um município saneado, em guia, com o povo satisfeito, mas queremos sempre melhorar tanto o aspecto da saúde e educação, como a gente vai entregar agora, logo, logo, no meio do ano, duas escolas sendo construídas com recurso próprio, reformando cinco escolas, postos de saúde e revestimento primário na zona rural, melhorando assim o direito das pessoas irem e virem nos momentos mais difíceis que a gente vai ter. Música 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 Música